Bom dia galera, beleza? Vamos que vamos Mais uma viagem aí, mais um carregamento Vamos fazer Em nome do Senhor Jesus Meus queridos e amados ouvintes do canal Um forte abraço aí, vamos para a estrada, beleza? Valeu então Glória seja a dar o nome do Senhor para todos sempre Beleza galera, vamos que vamos Dessa madrugada Maravilhosa aí Horizonte lindo Maravilhosa Maravilhosa Essa grande avenida aqui de Juazeiro Da Bahia aí Maravilhosa Vamos lá. É, meus irmãos, é isso mesmo. Estamos na batalha. A batalha é nossa, em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Os caminhões aí da fazenda lá, da Toshio. Chegar junto ali dos meninos dos carregamentos que tá com o fundo todo apagado do oceano. Vamos lá. 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 Pré-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Pré-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. É o retão aí. Pois é, galera. Agora vamos dar uma entradinha aqui. Pegar outra BR, né? Outra BA. Essa aqui é a principal. Outra é a BA da Roça. Pegar aqui a nossa retaguarda à esquerda. Andar sprint e vai entrando. E teu posto Petro-Bahias. Do Justino Mota. Vamos aí, galera. Vamos aí. Rumo ao carregamento.